Hello, galerinha do primeiro ano. Tudo bem com vocês? Is everything ok? Bom, como prometido, lá no material, eu disse pra vocês que eu ia fazer a leitura do My Will, porque eu acho uma leitura muito poética, muito importante. E, sinceramente falando, não sei se pra vocês acontecerá isso. Desculpa, mas pra mim ela mexe muito, tá? Então eu quero compartilhar isso com vocês. Então vamos lá. No page 78, na página 78, aparece a foto de um homem, onde está escrito recyclables inside, onde dentro tem recicláveis, né? Quando chega a nossa hora, e se nossos órgãos ainda estão bons, eles podem ser reciclados, eles podem ser transplantados pra pessoas que necessitam. Então, nossos pulmões, rins, fígado, ossos, pele, nossa pele inteira pode ser transplantada, principalmente na área de queimados, né? É uma atitude, pelo menos na minha opinião, muito bonita. Então eu vou ler com vocês o texto, ok? O texto chama My Will. My Will significa meu testamento, tá? Quando chegar minha hora, eu não quero que seja introduzida uma vida artificial no meu corpo através de máquinas. Instead, give my eyes to a man who has never seen a sunrise, a baby's face, or love in the eyes of a woman. Em vez, dê meus olhos ao homem que nunca viu o pôr do sol, o rosto de um bebê, ou o amor nos olhos de uma mulher. Give my heart to someone whose own heart has caused nothing. Vai ter a continuação, tá? Dê meu coração a alguém onde seu próprio coração não causou nada, além. But endless days of pain. Além de dias intermináveis de dor. Give my kidneys to someone who depends on a machine to survive. Dê meus rins a alguém que depende de máquinas para sobreviver. Take my blood, my muscles, every nerve in my body to find a way to make a crippled child walk. Dê meu sangue, pegue meu sangue, meus músculos, todos os nervos do meu corpo pra encontrar uma forma de fazer uma criança deficiente conseguir andar. Take my cells, if necessary, and let them grow so that someday a speechless boy will be able to shout as his team scores a goal. And a deaf girl will be able to hear the sound of rain tapping on her window. Pegue minha célula, se necessário, e deixe-as crescer. Até que alguém, até que um dia, um garoto mudo terá a possibilidade de gritar quando seu time fizer um gol. Ou uma criança surda, uma garota surda, conseguirá ter a possibilidade de escutar o som da chuva batendo em sua janela. Burn what is left of me and scatter the ashes to the wind to help flowers grow. Queime o que sobrar de mim e jogue as cinzas pelo vento pra ajudar as flores crescerem. Se você quiser enterrar alguma coisa minha, enterre minhas falhas, minhas fraquezas e toda coisa ruim, todo preconceito contra meus colegas. Give my sins to the devil, my soul to God. Dê meus pecados ao demônio e minha alma a Deus. If you should wish to remember me, do it with a kind deed or word to someone who needs you. If you do all the things I have asked, I will live forever. Isso me emociona. Se você quiser lembrar de mim, faça algo agradável ou use de palavras com alguém que necessite. Se você fizer todas essas coisas que eu te pedi, eu viverei pra sempre. Esse é um texto que mexe muito comigo, eu acho um texto muito bonito. Eu acho um texto pra gente sentar e pensar, né? Qual o propósito da vida? E o quão bonito é você se desapegar desse corpo material em vez de deixá-lo viver em outra pessoa. Eu acho esse texto extremamente tocante e eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu sinceramente amo demais. Então, a partir dele, vocês poderão escutá-lo quantas vezes precisar pra poder fazer os exercícios de interpretação, ok? Eu espero que vocês tenham curtido, porque eu curti muito lê-lo com vocês aqui. E vejo vocês semana que vem. See you next class. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.